O meu percurso artístico começou cedo. Chegou aquela altura do nono ano em que eu não fazia ideia o que é que ia fazer da minha vida, não tinha grandes preferências. E a minha mãe, que é professora de português, estava numa escola de Galiza onde ia haver um curso de representação, de teatro, com alunos finalistas a darem as aulas. Da Escola Profissional de Teatro de Cascais. Entretanto, eu fiz o curso, a convida da minha mãe, ah, porquê que não fazes? Fiz o curso e depois a entrada na escola de... O final do curso tinha uma apresentação na Escola Profissional de Teatro de Cascais e depois a entrada foi um bocado natural, fiz as audições, fiquei, correu bem. Durante o curso percebi que até tinha algum jeito, portanto, até não tinha sido uma má escolha. E a partir daí, no segundo ano comecei logo a trabalhar, fiz a minha primeira longa-metragem, no terceiro ano também já tinha trabalho, acabei o curso num dia, no dia a seguir, estava a filmar Um Amor de Perdição como protagonista, portanto, foi sempre assim muito natural e fluida essa passagem. Pronto, sou o ator um bocadinho por acaso, talvez, mas enquanto correr bem, acho que eu vou manter-me. Sim, a minha formação é basicamente em teatro, mas o teatro é a base um bocadinho de tudo, não é? Dá-nos bases para nós conseguirmos fazer os outros registros e a representação dos outros registros. Lembro-me da minha primeira experiência em cinema, a ser um bocadinho estranho, porque em palco temos quase uns 360 graus de foco, ali tínhamos que trabalhar para uma câmara, eu não estava habituado, depois tínhamos a peça, a luz, todas estas coisas novas que eu não estava habituado e que aos poucos tive que me ir ambientando. Mas claro que em termos de representação e de trabalho de ator, o teatro é a base de tudo, dá-nos sustento para tudo. A Golpada fala de dois gêmeos, um casal de gêmeos, que vivem em situação um bocadinho precária, têm trabalhos precários e tal como um bocadinho o reflexo da juventude de hoje em dia, eles têm necessidade de mudar de vida e já imediatamente, eu acho que estamos a viver num momento em que tem que ser tudo a sófrogo no imediato e eles decidem fazer um plano de saltar uma joalharia para mudar de vida, ser ricos e finalmente ser livres. Durante este plano aparecem mais duas personagens que são dois vizinhos, a vidente Bonafide e o realizador porno, o autoporno, interpretado por mim, que os vão conduzir um bocadinho até esta golpada. Estranhamente, o joalheiro, o senhor Milagre, aparece-lhes com a proposta de assaltem-me, já que vocês estão a ter este plano, assaltem-me e depois dão-me as joias de volta e o seguro, eu pago-vos. Pronto, seria uma coisa combinada, aparentemente fácil e eficaz, mas depois a história dá ali um bocadinho umas voltas. O processo criativo foi bastante interessante porque o texto dá-nos muita liberdade, isto é um texto que não tem pontuação, não tem, está todo escrito em verso, portanto, mesmo em termos de intenções, de divisões de texto, é um bocadinho livre, dá-nos essa liberdade para fazermos um bocado o que quisermos e também foi uma premissa do João, ele queria, desde que nos chamou, queria um elenco jovem, com energia, porque a peça também tem essa carga e desde o início foi muito, ao mesmo tempo que a liberdade nos dá um à vontade bom, também nos deixa assim, para onde é que eu vou, com tantas possibilidades de escolha. Aliado a isto, teve a música, a parte musical também, que o espetáculo tem música ao vivo, tem dois músicos sempre a tocar durante o espetáculo e nós também vamos rodando um bocadinho entre os instrumentos e essa parte também nos dá uma criatividade e uma vontade diferente. Eu procuro, o que é que eu procuro? Eu acho que são mais os encenadores que procuram dos atores, normalmente. Enquanto ator, posso dizer que o facto de confiarem nos atores, de tentarem ao mesmo tempo adequar os papéis aos atores, também dar-lhes desafios e acima de tudo dar liberdade, porque acho que é importante, o ator tem um ego muito complicado e é sempre posto em causa e acho que é positivo quando nos dão essa confiança e essa liberdade para nós também experimentarmos e nos apoderarmos um bocadinho dos papéis. acho que não faz muito sentido as encenações que são muito rígidas e autoritárias, tens que fazer isto e aquilo e ir por aqui. Acho que o trabalho do teatro é bonito se for um grupo de gente a criar um objeto artístico em comum e todos dentro das mesmas direções e cada um dar de si à sua maneira. A música. A música tem um papel muito importante. desde os sete anos que eu comecei a tocar guitarra, sou autodidata, tive um ano de formação, mas não me dei muito bem o que o sol fez, portanto nem sei ler pautas, não tenho preguiça, acho que é um bocadinho aí. E a música para mim é natural, desde criança que em casa se ouve todo o tipo de música, tive um projeto musical a partir dos meus 15 anos de world music, ou seja, havia influências de todo o género, vários instrumentos, várias línguas a serem cantadas e a música para mim, se eu não tiver música durante um dia, fico, peraí, falta-me aqui qualquer coisa. E eu digo sempre isto, mas eu sou mais ator que músico, porque se sou ator de profissão é a representação que me dá o sustento, mas não quero nunca perder e conseguir conciliar a representação com a música. Neste tipo de espetáculos é ouro sobre azul porque tenho as duas experiências numa só. Eu acho que vai bem, está a começar a surgir, a classe está-se a começar a juntar um bocadinho, parece-me, começam a surgir muitas companhias jovens com uma garra incrível e eu acho de louvar que pessoas novas se juntem e comecem a criar um bocadinho sem apoio, sem nada, só com a vontade de fazer e ao mesmo tempo acho que o público, falávamos nisso ontem, noutra entrevista, o público tem sede cada vez mais de voltar um bocadinho às origens e de ter o contacto pessoal que o teatro implica. Por mais que haja cinema, televisão e as redes sociais, isto distancia-nos a tal ponto que eu acho que precisamos de voltar ao teatro e sentir a carga do ator e o ator sentir a carga do público e essa energia humana tem que lá estar portanto acho que daqui para a frente pode ser isso que vai salvar um bocadinho o teatro e a relação espectador e teatro. Muito obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL